o game não serve de exemplo também né o nego vindo pelas costas o diabo vindo pela frente fazer robô e morrer na hora é idiotice seu inimigo é burro o Murdoch ficou presente mas vão perder por 2 pontos mata 2 grandes e tem resolvido tem que te ensinar tudo ensina a dar o cu isso ai eu não preciso fazer tu já sabe melhor aqui sabe melhor tu dá todo dia sem parar a competição nota e tudo ok boss, isso é uma operação hardpoint pegue controla na minha costa não tem uma merda do time tem um lixo do time, bem feito, perdeu o lag o time é ruim o time é ruim o time é ruim o time é ruim nasci na frente de dois matei dois, meio que inferno não sei como é que fiz isso usei o reload pra matar o cara não, o terceiro me matou não, o terceiro me matou ali é o terceiro cara tava lá na parede esperando passar aqui está eu não vou fechar um silêncio ainda mais atrás dos ipc ótimo trabalho ali, boss tem um silêncio roughly silêncio eu não vou ficar atrasada da metade não tem vaga Estou provocando as morais. Acabou. Tem uma vaga, não sei, foi um loading já de instantâneo. Ele disse que eu morri cinco vezes por ele, só que... O cara tá bem brabo então, né? Tá, tá brabo e isso tá bem interessante. Vou até botar umas cartas mais envenenadas aqui. Tem duas vagas. Vem, vem, vem. Tem pilot, tem morais, tem Gil pra ajudar a gente. Tem um Murdock. Ah, vou me arrepender, eu tenho certeza. Dois PA. Isso vai ser bom. Estou provocando ele. Ah, ai, ai. O Moraes não tá nos vídeos aí que tu mata o tempo todo, o tempo todo? O Moraes é um que reclamou de cheater um tempo atrás aí. E morreu direto. Só que ele... ele só vai de doze cara. Só vai de shotgun esse cara, bicho. Tem uma tela ali de... Fala final. Bom, naquela batalha de atriz, eliminar todos os inimigos. Tem que começar o jogo, dá um charge rifle. Ó, vem lá no canto, ó. Ó, no canto esquerdo ali ó. Tá aqui ele. Ah não, esse é Murdoch. Aqui. Tô brigando com seis aqui. O Murdoch é ruim. Vou matar qualquer um que tiver ali. Marcos, seu time vai estar pronto em dois minutos. Vamos, move! Marcos nas costas. Eu vi. Peguei. Foi legal. Tem alguém lá em cima, peraí. Tem. Inimigação aqui. É o pilot com o chateau charge. Tem que matar ele lá. Ele tá lá em cima da torre. Eu ir lá até que alguém me achou. Os caras aí estão indo lá. Não tem armadilha lá? Normalmente tem. Não tem ninguém. O Moraes me matou. Ele tá no chateau. Vamos lá em 30 segundos. . 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 Um piloto de inimigo está atingindo você. Um piloto de inimigo está atingindo você. Um piloto de inimigo está atingindo você. No ar! Dizem que já valeu 3 essa aí, se ele matou 2 já valeu 3. Você está fazendo um bom trabalho, vamos manter essa coisa. Um piloto de inimigo está atingindo você. Você é inestável. Meu, cara. No ar? No ar? Não, basicamente. Você já deve estar atingindo você. Você está atingindo você. Diga o bom trabalho. Um piloto de inimigo está atingindo você. Você está atingindo você. Você está atingindo você. Se registra o seu titã. Você está atingindo você. Está atingindo você. Você está atingindo você. Todos os municípios, estamos esterilizando sobre esses terroiristas milíciais. Boa trabalho lá, mantenha-se! Eu quero saber onde é que tem inimigo, cara. Eu peguei alguns por trás, hein. Tá com carta ainda? Tô. Fizei alguém. Ah, era noob. Não era pra ter um robô aqui, cara. Eu chego lá e ele some, chego lá e ele some, cara. Aí, ó. Não importa onde... Não importa onde é que tem inimigos sustentados. O Moraes morreu de novo. Ele fez robô e morreu. Não, não é ele. Eu vou lá, pilot. E o outro. Matei ele de novo. Matei o outro também. Ah, pensei que era o outro PA. Não era. Ai, o robô morre. Meu Deus. A gente me caçando aqui. E aí. Pera, o time fica na frente, cara. Pera, o time fica na frente, cara. E aí. Que limpa, cara. Perderam bem perdido, cara. Tchau. Tchau.